NutriSuis, estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes, vitaminas e minerais em pó. Um programa que será implantado em duas creches da cidade de Tris e Dela do Vale. No primeiro momento, foi feita uma palestra para os pais, explicando como funcionará este programa. NutriSuis é um projeto do Ministério da Saúde, que a gente tem todo o apoio da atenção básica, do Programa Saúde na Escola e do nosso gestor. É um programa que vai estar nas creches, certo? É um programa de fortificação para diminuir o número de crianças com deficiência de ferro. Porque na maioria das vezes, as crianças não consomem o alimento que é adequado para suprir essa necessidade. Então, por isso que tem esse programa, que é para diminuir a deficiência de ferro. Qual a idade que a criança precisa ter para tomar esse sachê? A idade é de seis meses a menores de quatro anos. Como é que será colocado na escola? Como é que vai funcionar? Na escola, será todos os dias administrado um sachê. Cada criança tem um sachê e é um período de 60 dias a administração. Vai ter um intervalo de quatro meses e depois vai iniciar outro ciclo com mais 60 dias. Nesse sachê contém o quê? Nesse sachê contém 11 micronutrientes necessários para suprir as necessidades da criança. E o principal deles é o ferro. Foi bom, porque é o negócio da anemia das crianças, né? O governo aprovou. A gente agradece de coração, porque está cuidando dessas crianças, né? A gente vê o atendimento delas. Agradeço. Agradeço.